Eu quero tchu, 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 tchu Tchau Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchua tchua tchua, pra você fizer lelê, mas eu quero tchua 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 t Já cantei o tchu tcha tcha, pra você fizer lelê, mas eu quero tchu 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 t Já cantei o tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei berê berê, já cantei juju tchá tchá Pra você fizer lê lê